Nesse vídeo eu vou mostrar pra você como é que você faz para utilizar o botão de disparo ou do obturador da sua Canon SL3 para iniciar ou para finalizar uma gravação de vídeo. Acompanhe aí! Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquiste Resultados. Nesse canal eu falo sobre câmeras, falo sobre microfones, dou dicas e faço tutoriais como este aqui, onde eu vou ensinar pra você como é que você faz para configurar o botão de disparo da sua Canon SL3 para iniciar e parar uma gravação. Você deve estar se perguntando, mas Gil, a SL3 não tem um botão dedicado pra isso? Sim, realmente ela tem esse botão que fica aqui atrás, na parte de trás dela. Porém, quando você vai gravar um vídeo sozinho, onde você é a pessoa que faz tudo, ou seja, você tem que configurar a câmera, você que tem que iniciar a gravação apertando o botão de REC, é muito prático você colocar este botão aqui, o botão do obturador, como o seu botão principal para iniciar e parar uma gravação. Então a dica aqui do nosso vídeo é um facilitador pra você que grava sozinho, você que faz tudo aí na sua produção de conteúdo utilizando a Canon SL3. Lembrando que este vídeo faz parte da série Dominando a Canon SL3. E se você perdeu algum vídeo dessa série, dá uma olhada na descrição que eu estou deixando o link para essa playlist, onde eu falo tudo, absolutamente tudo, sobre essa fantástica câmera de entrada da Canon, a Canon SL3. Muito bem, então agora sem perder tempo, vamos ao tutorial pra mostrar pra vocês como é que vocês fazem isso. Muito bem, então para utilizar o botão de disparo que tem na frente da sua câmera, como sendo o botão que você inicia e para uma gravação, ou seja, o botão REC, você primeiramente vai ter que colocar a sua Canon SL3 no modo de vídeo, em seguida você vai na tecla de menu que tem atrás da sua câmera, vai apertar essa tecla de menu, e aí vai abrir o menu da sua câmera. Você vai cair em configurações de captura, você vai ter que vir aqui na quarta opção, que é configurações de função, essa aqui tem uma chave de boca. Você entra nessas opções, reparem que ela tem algumas sub-abas, você vai na sub-aba número 4, aqui você vai ter a opção, a segunda opção, função do botão de disparo para vídeos. Você entra nessa opção e vai ter mais duas outras opções, pressionado pela metade e pressionado total. Então é aqui, pressionado total, onde está sem função, você vai tocar aqui e vai escolher a opção iniciar e parar a captura de vídeo. Então é assim que você faz, vamos fazer o teste para a gente poder ver se está tudo ok. Então estando a nossa câmera apontando para o nosso objeto, nós vamos aqui no botão de disparo que tem aqui na frente e apertamos ele. Percebam que o sinal de REC, de gravação, está aqui aparecendo no seu display LCD, mostrando que você consegue iniciar e parar uma gravação com o botão de disparo da sua câmera. Beleza, agora presta atenção no recado legal que eu vou deixar para vocês aqui. Aqui na descrição do vídeo, bem como nas telas finais, vou deixar links para duas playlists bem legais aqui do canal. A primeira playlist é a playlist dominando a Canon SL3. A segunda playlist é a playlist melhores câmeras para você gravar vídeos para o YouTube. Nessa playlist eu apresento várias câmeras M50, SL3, SL2, enfim. E tem até um vídeo onde eu apresento as melhores câmeras de 2022 para você comprar. Basta você acessar aí os links na descrição ou nas telas finais e os vídeos estarão lá totalmente de graça para você maratonar. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!